O é o pose do rodo Deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê não passa de eu, mas mentira Foda-se eu vou falar Eu não aceito mais Pagar o preço dessa covardia Deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê não passa de eu, mas mentira Foda-se eu vou falar Eu não aceito mais Pagar o preço dessa covardia Por quê? Toda essa covardia é comigo Moleque bom ajuda o que é preciso Tô trabalhando e sustento meu vício Deixa o meu cavalo andar Não vou parar Vou prosperar Vou avançar Foi pra sempre continuar Olha o que eu me tornei Quem precisa de vocês? A mente é de o sap E a coroa é de eu Tudo que eu quero eu tenho Mas é disso que eu preciso A saúde dos meus pais Felicidade dos meus filhos O que é meu é meu O que é seu é seu Eu agradeço Eu agradeço todo dia Por tudo que Deus me deu Eu agradeço todo dia Eu agradeço todo dia Deixa eu tentar te explicar Deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê não passa de eu, mas mentira Foda-se eu vou falar Eu não aceito mais Pagar o preço dessa covardia Por que? Toda essa covardia comigo Moleque bom ajuda o que é preciso Tô trabalhando e sustento meu vício Deixa o meu cavalo andar Não vou parar Vou prosperar Vou avançar Foi pra sempre continuar